Bom, boa tarde a todos e todas. Sou Juliana Borges. Vou mediar aqui o debate com vocês. Vamos dar início. Primeiro, eu queria começar essa atividade agradecendo a Editora Boitempo, agradecendo ao Centro Cultural da Juventude, o espaço aqui da Prefeitura de São Paulo, agradecer por essa iniciativa. Eu acho que quanto mais vezes a gente conseguir fazer esse tipo de atividade, essas parcerias que a gente consiga, inclusive, trazer para espaços que não sejam só no centro da cidade, que a gente consiga compartilhar, saber, compartilhar esse conhecimento, isso é sempre muito positivo. E também estou muito feliz pelo convite de mediar esse debate. É um espaço tão bacana. Tive o prazer de já participar aqui, de viver em outras atividades aqui. e também com duas pessoas que, enfim, que são duas referências e pessoas que eu admiro bastante. Eu sou um pouquinho. Antes da gente dar início aqui, eu vou fazer uma apresentação da Dianila e depois apresentar para a Dianila Rosane e depois apresentar para vocês um pouco da dinâmica aqui que a gente vai ter para o debate, que a ideia é que tem essa troca entre elas e vocês também. Bom, começo pela Dianila. Dianila, ela é mestre de filosofia política pela Unifesp. Ela criou o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero, Raça e Sexualidade. É uma feminista negra. E hoje ela está secretária adjunta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. E é também uma colunista da Carta Capital e na lei do blog da Boiteira. A Rosane Borges, ela é mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Pós-doutoranda pela mesma universidade. Professora do curso de especialização do CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que também é da USP. É integrante da Cogira São Paulo, que é uma comissão de jornalistas pela igualdade racial. E é autora e organizadora de diversos livros, entre eles, Espelho e Fiel, O Negro e o Jornalismo Brasileiro, o Imprensa Oficial, de 2004, e Lide Racismo, de 2012. A ideia aqui do nosso debate, antes de eu também entrar com uma breve apresentação da Angela Davis, que é quem nos traz aqui hoje para debater, é que a gente tem a exposição da Tia Bíblia e da Rosane de cerca de 10 a 15 minutos. E depois a gente abre para as perguntas. Eu queria pedir que, se possível, vocês pudessem ir entregando as perguntas por escrito para poder dinamizar um pouco o nosso debate, porque a Tia Bíblia também tem uma outra atividade, vai ter que sair até umas 6 horas. Então, acho que se a gente tiver perguntas escritas, dá para ter uma possibilidade de elas responderem com maior rapidez e mais pessoas poderem participar das perguntas. Aí eu peço para vocês entregarem, se possível, para o Kim, que está aqui levantando os braços ali, as perguntas, e a gente vai estabelecendo a dinâmica do nosso diálogo. Bom, por fim, antes de passar para elas, eu vou ler rapidamente o que é a Angela Davis, do tamanho que é e o que ela representa. Eu preciso fazer uma superpreparação para dizer um pouco de quem é a Angela Davis. A Angela Davis é uma filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia e ícone da luta pelos direitos civis. Como ativista, integrou o Grupo Panteras Negras e o Partido Comunista dos Estados Unidos. Foi presa na década de 1970 e ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha Liberta em Angela Davis. Foi candidata a vice-presidente da República em 1980 e 1984. É autora de vários livros, entre os quais o clássico Mulheres, Raça e Classe, que é a Boita Impulância agora. Sua obra é marcada por um pensamento que visa romper com as assimetrias sociais. A Davis se intitula uma abolicionista. Atualmente, a sua principal luta diz respeito à eficácia das políticas de Cáceres. E ela faz um grande questionamento sobre isso. Uma relação muito direta entre as políticas de encarceramento em massa, o debate de classe, o debate interseccional. E uma das perguntas que ela faz é o aprisionamento é a única maneira de tratar os crimes e as disfunções sociais? Essa linha de pensamento é chamada por deles de democracia da abolição. Abre aspas. A democracia da abolição é, portanto, a democracia que está por vir. A democracia que será possível se dermos continuidade aos grandes movimentos de abolição da história norte-americana. Aqueles em oposição à escravidão, ao linchamento e à segregação. Enquanto a indústria do complexo carcerário persistir, a democracia norte-americana continuará a ser falsa. Uma democracia falsa desse tipo reduz o povo e suas comunidades à sua existência biológica mais crua, pois ela os exclui da lei e da sociedade organizada. Então, esse é um pouco um resumo do pensamento da filósofa Angela Davis e que a gente vai debater um pouco com maior profundidade hoje. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, agradecer pelo convite e vamos ao debate. Com quem a gente começa? De janeiro? Vou passar para a de janeiro. Boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz com esse lançamento desse livro que a Poitêico faz. Essa obra está importante, da Angela Davis. O quanto que é importante a gente ter uma obra como a dela traduzida para o português. Está aqui ao lado da Gil Borges, da Rosane Borges. Não é um sobrenome, não é uma família. A gente vai estudar, né? A gente vai estudar. Dá para ver, a gente vê. Que são queridíssimas, parceiras. Então, acho que a gente está vivendo um momento histórico muito importante quando a gente traz as debates como esse e traduz a Angela Davis para o Brasil, sobretudo no momento que a gente vive hoje, tão difícil no cenário nacional. Bom, acho que falar assim dessa obra, né? Eu tive o prazer de participar um pouco do processo no início, dos contatos com a Angela Davis. Que, né? É meio surreal para mim mandar um e-mail para ela. O quanto que para nós mulheres negras ter uma referência como ela é importante. Eu acho que a Angela Davis o que ela traz assim de muito importante é esse papel que a mulher negra tem de pensar a sociedade. da mulher negra pensar a sociedade a partir dos nossos olhares. E esse livro, apesar de... Ele foi lançado em 1981. Apesar do conceito de interseccionalidade ter sido cunhado em 89, pela Kimberly Crenshaw, na tese de doutorado dela, a gente pode dizer que ela já está falando disso, né? Assim como outras autoras como Audrey Lorde, outras autoras já estavam falando disso, mas sem ter o conceito cunhado exatamente. Porque o fato do livro se chamar Mulheres, Raça e Classe, né? Mostra que para Angela Davis não dá para pensar o capitalismo sem pensar a questão do machismo e do racismo. E eu acho que ela começar o livro falando do legado da escravidão é extremamente importante. O primeiro capítulo chamado Legado da Escravidão, o Arame trouxe com a nova construção de feminilidade é bem interessante porque, primeiro, que ela parte da escravidão, ou seja, não tem como falar em sociedades escravocratas a gente partir de outro ponto, na hora da gente falar das opressões. E, segundo, porque ela desconstrói também esse mito da feminilidade que gira em torno da mulher branca. Então, o que ela fala nesse primeiro capítulo? Que a mulher negra ela era submetida aos mesmos trabalhos forçados, a mulher negra escravizada aos mesmos trabalhos forçados do homem negro escravizado. Não tinha diferença. Elas tinham que fazer o trabalho que exigiam a mesma força. A única coisa que diferenciava homens e mulheres negras e essa diferença aí acaba sendo uma diferença crucial é que o corpo das mulheres negras era violado pelo estupro. Que vem sendo violado sistematicamente. Então, quando a gente fala também de cultura de estupro tem que falar dessa relação direta entre colonização e cultura do estupro. Então, o que ela fala com isso? Por que ela fala que é um novo parâmetro de feminilidade? Porque a mulher negra não foi aquela que foi tida como a frágil, a fraca, a que ficou em casa para o homem ir buscar o sustento, aquela que é a mulher submissa. Então, a mulher negra tem um histórico radicalmente diferente porque ela vem forçadamente trazida na condição escravizada, tem que trabalhar e não faz abolição tendo que trabalhar. Então, novos parâmetros com a construção de feminilidade porque a construção da feminilidade negra é outra. Ela é baseada em um homem, é parte de outros pontos. Então, em 1981, a Angela Davis já está refutando essa universalidade da categoria mulher, já em 1981, que muitas teóricas feministas vão atribuir a Judith Butler em problemas de gênero que é da década de 90. Quer dizer, as feministas negras desde o início já estão pautando que não dá para pensar a categoria mulher de forma universal. Para além da Angela Davis, a gente teve outras. mas aí dentro da história ou teoria feminista vão dizer que foi uma autora que a gente tem problemas de gênero está discutindo e refutando a categoria mulher como a categoria universal. Aí eu fico uau! Tá bom. e aí quando ela... Enfim, mas é outra discussão. Então, acho que ela, a Angela, por ser uma mulher marxista na década de 60 do Panteras Negras, ela não é uma marxista que pensa dentro de uma visão ortodoxa, ao contrário. Inclusive, ela é uma crítica da esquerda ortodoxa, quando ela diz que a esquerda ortodoxa vem pensando historicamente, dizendo que a questão de classe é a questão mais importante. então, ela fala num texto chamado As Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, vocês acham no site do GD10, esse texto tem traduzido. Ela diz o seguinte, claro que classe é importante, mas raça informa classe, gênero informa classe. Ela fala, não dá pra ter primazia de uma opressão sobre as outras. Então, essa questão de pensar essas categorias de forma isolada, não tem como pensar essas categorias de forma isolada. Por exemplo, o racismo impede a mobilidade social da população negra, gerando uma grande massa de negros pobres. Então, não tem como falar de classe sem falar de raça, porque o negro é pobre porque ele é negro. Da mesma forma que você não pode falar de gênero sem falar de raça, porque o racismo cria uma hierarquia de gênero colocando a mulher negra numa situação muito maior de vulnerabilidade social. Então, como é que eu falo de gênero sem falar de raça? Se as mulheres negras por conta do racismo aliado ao capitalismo são as que estão na base da pirâmide, sendo que o grupo que mais sofre o peso do capitalismo são as mulheres negras. Então, não dá pra falar de capitalismo sem falar de racismo e sem falar de machismo. Então, eu acho que ela trazer esse pensamento já em 1981 já mostra essa perspectiva que ela tem importantíssima revolucionária que é pra além de que ela é uma grande crítica inclusive a Angela Davis dos movimentos sociais sobretudo o movimento feminista. Nesse livro ela vai criticar o racismo no movimento feminista, o racismo no movimento sufragista. Nesse capítulo tem um capítulo chamado A Emancipação das Mulheres Negras porque pra nós mulheres negras emancipação não é como ela critica o movimento feminista que é o que muitas vezes as mulheres brancas querendo ter os mesmos direitos dos homens brancos mas reproduzindo opressão com outros grupos. Então, a emancipação pra Angela Davis é um sentido radical de como que a gente pensa um outro modelo de sociedade e não reproduzir essa lógica. Então, as mulheres brancas queriam votar porque as mulheres não votavam. E aí, nessa história do movimento sufragista nos Estados Unidos você tem mulheres negras como a Harriet Stubman que ela cita no livro e outras que estão lutando pelo direito ao voto mas que muitas vezes estão esquecidas nessa história. E um dos argumentos ela fala isso no livro nesse capítulo do movimento sufragista um dos argumentos que as mulheres brancas utilizaram pra votar foi bom, os homens já podem votar os homens negros vão começar a votar se vocês não permitirem que a gente vote os homens negros vão votar em pessoas que vão representar interesses que divergem dos nossos. Quer dizer, foi um argumento utilizado pelo movimento sufragista dos Estados Unidos que elas deveriam votar porque os homens negros já votavam. Vocês vão ler o livro e ela faz essa citação. Então, quer dizer, a gente quer votar as mulheres brancas mas queremos ter direitos mas continuamos oprimindo mulheres negras ou mulheres pobres não não leve em consideração a luta das mulheres negras que num outro capítulo a Angela Davis vai falar do quanto o movimento feminista negligenciou e ignorou a luta das trabalhadoras domésticas por exemplo movimento ex-formado por mulheres negras. Então, acho que o que ela traz de... Liga, vai liga um tempo porque eu não falo muito bom. Então, o que ela traz de... Eu acho de muito importante para que a gente consiga entender pensar a sociedade primeiro ponto não dá para pensar raça, classe, gênero de forma insociável e segundo ponto qual é o tipo de sociedade que a gente quer? Que emancipação é essa que a gente busca? É uma emancipação verdadeiramente radical ou é uma emancipação somente para... para o nosso grupo ou para o grupo que a gente pertence? Então, essa perspectiva que ela traz por isso que ela se diz radical, ela se diz radical no sentido etimológico do termo de a raiz do problema não tem nada a ver com ser feminista radical absolutamente nada a ver mas é uma perspectiva radical mesmo de mudança porque não basta a gente lutar contra se colocar contra determinadas opressões mas reforçar o outro para a gente estar alimentando uma mesma estrutura não sei se vocês viram a entrevista que ela deu para a Folha hoje de São Paulo muito interessante quando ela fala ainda reforçando essa questão do capitalismo racismo e patriarcado de como que não dá para pensar e aí chegando na nossa realidade brasileira a gente percebe o quanto que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de pautar essas questões com um olhar interseccional dentro da própria esquerda ainda existe uma resistência muito grande de discutir racismo de discutir machismo existe ainda um olhar extremamente fechado e ortodoxo para essa questão o que eu acho absolutamente surreal num país como o nosso de maioria negra num país como o nosso que da quantidade de anos que tem a gente teve mais anos de escravidão de que não escravidão teve mais de três séculos de escravidão e foi o último do mundo a abolir a escravidão então nenhuma análise séria desse país pode partir sem pautar racismo ou pode partir sem pensar esse legado da escravatura então não tem como porque com todas as diferenças entre Estados Unidos e Brasil tem as suas especificidades foram sociedades escravocratas então para a gente partir com pensamentos sem pensar a questão racial como prioritária num país como o nosso não dá para levar a sério não é uma análise que vai chegar acho que a realidade da maioria da população e para finalizar o que eu acho bacana da Angela Davis é ela não tem parado no tempo ela acompanhar as entrevistas dela ela é uma mulher que está discutindo a Beyoncé por exemplo acho bem interessante por exemplo o olhar que ela faz da Beyoncé que ela acha importante a Beyoncé ela fala óbvio que está dentro da loja de Capitalista não precisa nem um genial vir dizer isso para nós assim como Chico Arck também está o Caetano todo mundo por mais que a gente ouça ele fazer um cirano em volta da árabe ele também está na mesma loja mas ela fala claro que está lá mas também tem um outro lado do quanto que ela julga importante a Beyoncé ter falado de Chimamanda a Beyoncé ter falado de algumas autoras quantas pessoas vão conhecer essas autoras porque a Beyoncé trouxe essas autoras então não é a questão de destruir tudo claro que a gente está vendo essa lógica a gente está destruindo o capitalismo isso precisa ser o nosso horizonte mas isso não significa desmerecer e desestimar quando ela traz elementos importantes para a reflexão racial então eu acho que isso é uma grande falha nossa de pensar capitalismo sem pensar o racismo junto faz com que a gente faça muitas vezes umas análises que não levam em consideração perspectivas tão importantes então eu acho que é fundamental a leitura de Angela Davis para a gente pensar um novo modelo de sociedade sobretudo por colocar a mulher negra no papel central de pensar a sociedade Obrigada 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 Boa tarde a todas e todos de fato é uma alegria a gente está reunida a gente vem sendo reunida falando esses últimos tempos de notícias não muito agradáveis não muito boas mas enfim a gente está passando por tempos difíceis e sombrios mas hoje a gente tem uma digamos um encontro eu não diria festivo no sentido mais usual do termo mas a gente tem um encontro que nos alegra ele acaba sendo festivo e nem toda festividade é esvaziada da sua potência política e eu diria que esse encontro é uma dessas digamos a gente há uma definição que eu gosto muito do que foi movimento de 68 que ele foi um clarão na história da humanidade eu posso dizer que esse encontro de hoje não porque nós estamos aqui na mesa pelo contrário mas pela Angela Davis a publicação do livro dela no Brasil é um clarão na nossa história presente é aquilo que vem como digamos esse grande abúscula moral e ética dos nossos tempos e claro é necessário dizer o porquê desde o Mila a Juliana já bem falaram sobre o que é a potência da Angela Davis e a minha fala vai pouco insistir da importância da gente ler Angela Davis eu vou pegar como fio condutor que eu disse na orelha do livro que Angela Davis é um clássico e o que é o clássico? a gente sempre fala tem que ler porque é um clássico e a definição que eu acho mais apropriada embora tenha sido elaborada por um homem branco europeu porque eu tomo a teoria como uma caixa de ferramenta pra mim se a teoria serve e se ela está em compromisso com a ética eu a utilizo por isso que eu utilizei esse conceito do Norberto Bob agora a teoria pra nós grupos historicamente discriminados ela deve servir a construir uma outra epistemologia então eu acho que é pensar a importância da Angela Davis como clássico é dizer digamos nesse conceito do Bob o que ele diz que é um clássico um clássico é um intérprete único de seu tempo é quem consegue escrever dizer algo que vai iluminar e que vai mudar o social o pensamento e aí ele vai dizer mais que um clássico ele consegue criar teorias modelo de tal modo que essas teorias modelo iluminam contextos diferentes daquele em que ele foi gestado eu acho que isso resume o que é a obra da Angela Davis ora dizer que Angela Davis é um clássico sob esse ponto de vista é dizer que ela escreveu uma teoria que não diz respeito apenas ao problema da escravidão e do racismo nos Estados Unidos mas significa dizer que a obra da Angela Davis ilumina ou negrita se a gente quiser mudar aqui os termos né todo o trabalho de pensar a mudança sócio-racial nas sociedades marcadas pela tragédia da escravidão moderna por que que a gente pode sem nenhum espírito grandiloquente comparar a obra de Angela Davis com a obra de Marx e aí eu acho que teria pra gente nessa discussão o que que um clássico já que um clássico ele tem esse papel que é um papel grande de envergadura né qual seria a partir dessa definição de clássico a comparação porque o que a gente está tratando aqui é de fato de uma mulher que ela está no panteão do melhor da nossa teoria social ora dizer isso é dizer que a Angela Davis se ela está no mesmo lugar do Marx não só porque ela disse que o racismo é estrutural mas o legado da Angela Davis é um legado que desnaturaliza raça e desnaturaliza gênero o que que a gente aprende né nós que estamos na academia até fora da academia que a teoria marxista os postulados marxianos eles estão tão já enraizados né pra todos nós e todas nós que pensamos a transformação qual foi o grande legado do Marx foi ter desnaturalizado classe o que que a gente tinha antes da teoria marxista todas as hierarquias as desigualdades eram explicadas pela chave do direito natural da biologia e da teologia o que que o por que que o Marx é um divisor de águas nesse ponto porque ele vai dizer não as hierarquias as desigualdades no mundo elas só existem porque existem diferenças de classe essas diferenças são marcadores de desigualdade qual é digamos o grande eu vou colocar problema no primeiro momento né mas não seria essa expressão mais correta mas qual vai ser o grande e aí é sim um grande problema que a teoria marxista vai trazer pra gente pensar as desigualdades é que o Marx continuou pensando que as questões relacionadas a raça mais do que raça a gênero habitavam o universo do natural se a gente pegar toda a teoria né das classes ele não vai avapar a questão de gênero porque ainda as justificativas e pra ele a religião assim como o gênero como raça a religião ela se justificaria por outra chave que não é seria um anacronismo do ponto de vista da religião ora o que que a gente tem se a gente considerar a Angela Davis como um marco na história de combate de enfrentamentos das desigualdades e hierarquias no mundo moderno tomando como parâmetro a teoria do Marx a gente tem uma primeira contribuição da Angela Davis é importante a gente dizer e de todo feminismo negro né porque Angela Davis ela é um símbolo do feminismo negro mas há que se dizer que junto com ela diferentes focos no Brasil na América lá na China e aqui no Brasil a gente tem alguns monstros no sentido forte do tempo como a Sueli Carleiro como a Jurema Werneck pessoas que do ponto de vista da teoria social vem interpelando e dizendo é impossível como a a de Jambila bem disse a gente pensar as desigualdades sem a gente pensar o racismo e o sexismo ora então eu assinalaria que a gente chama a Angela Davis de classe que diz que ela é contemporânea tem um outro conceito contemporânea que diz o seguinte a Jambila terminou falando que a Angela Davis não parou no tempo e o contemporâneo é aquele que interroga que duvida que confronta o seu tempo sem sair do seu tempo o contemporâneo nas palavras do Agamben é o intempestivo é aquele que vive no tempo dele e que nega continuamente o seu tempo ora quem mais nega o tempo que a gente vive no Brasil se não a instituição chamada movimento negro movimento de mulheres negras não existe uma radicalidade maior e aí a gente não está fazendo uma olimpíada aqui de quem é melhor ou pior na teoria social mas se a gente pegar esse esse lastro da teoria social a gente tem uma radicalidade aí vejam vocês mulheres negras tiveram o papel fundamental de fazer com que a teoria social de base marxista ampliasse o seu escopo ao dizer que desigualdade a gente pode dizer nós que somos mais jovens vocês podem dizer mas isso é muito simples isso é muito claro que é óbvio ver o que raça marca as desigualdades claro tem muita gente a gente sabe com o facebook descobrimos que tem um monte de gente que pensa diferente do que a gente e que pensa que nem que racismo sequer existe o facebook eu acho que uma das grandes virtudes do facebook é pra dizer pra gente saber olha menos o mundo o mundo não está tão esclarecido escurecido como a gente pensa ainda vivemos também na idade média esse mundo moderno ele convive com a idade média mas é interessante eu acho que a gente assinalar esse aspecto da Angela o primeiro desdobramento é esse o que a gente chama costuma dizer que é um termo meio pedante aparentemente epistemologia muito bonito mas o que seria epistemologia são as formas de conhecimento e de conhecer de maneira muito banal aquilo que eu estou chamando de epistemologia mas ela muda um é epistemológico o primeiro desdobramento ela interroga a sociologia porque o que a gente tem se a gente pegar todo o contexto da produção da teoria marxista e o que a gente tem com a secção do homem moderno havia uma discussão de que os arcaísmos e o Marx ele é de certa forma porta-voz disso por serem arcaísmos eles não constituíram como não constituíram o escopo da fundação da sociologia só que a grande astúcia da história vai demonstrar o que? que esse homem ocidental branco que pensava já no século XIX desigualdades e diferenças em contraposição ao direito natural a teologia a biologia esse homem ele convivia com o avanço da escravidão nas Américas ou seja a escravidão que já era considerada algo decadente na Europa antes disso ela ainda era um capital importante para o avanço do capitalismo na sua nascença então a gente tem algo que era considerado decadente mas é isso que vai marcar uma força o aprofundamento das desigualdades de classe e é isso que a Angela Davis vai nos dizer é impossível a gente como a Djamila insistiu a gente pensar no enfrentamento do capital sem pensar essas questões ora se o primeiro desdobramento do clássico que a Angela Davis que a gente pode ombreá-la com o mesmo digamos procedimento do Marques se é epistemológico é também ético o que que a gente significa dizer o que porque que mulheres nasci classe também tem um desdobramento que se dá do ponto de vista da construção ética porque nesse a partir desse digamos visão de mundo de uma outra teoria social que vai interpelar a antropologia a sociologia a ciência política a gente vai ter outras formas da gente pensar o humano a partir de parâmetros que considerem gênero que considerem raça que considerem pertencimento racial escolha e orientação sexual num golpe só não há hierarquias toda essa discussão abriu a Jamila também falou da interseccionalidade tem um suposto contraponto que é importante também a gente dizer que interseccionalidade com substancialidade não estão em contraposição porque parece assim que cada teoria que surge pelo contrário elas se complementam pensar isso e a gente dizer tem um desdobramento ético significa dizer que qualquer teoria no Brasil e no mundo que pense desigualdade e que pense em discriminação que não abordar a questão do gênero é a questão racial é uma teoria mecatrefe porque ela não dá conta de pensar aquilo que ela deveria pensar que são as desigualdades nós somos se a gente pensa pobreza repetindo nas sociedades na diáspora na chamada diáspora africana ela vai ter um traço que é em primeiro numa primeira instância racial e no segundo de gênero ora são essas questões e por que que a gente insiste que tem esse desdobramento ético porque é impossível sob essa lógica a gente dizer e ouvir e os gordos e os velhos porque isso é o que a gente é uma frase muito comum isso se chama desonestidade nossa dois minutos intelectual por que que é desonestidade intelectual porque aí a gente coloca preconceito e discriminação e desigualdade no mesmo alaio o que que a gente aprendeu e aprende continuamente com Angela Davis com Sueli Carneiro com Jurema Bernet que são os nomes do feminismo negro com o feminismo negro latino-americano que preconceito todos nós temos e a gente tem que combatê-los todos os dias eu tenho os meus eu procuro exorcizar os meus mas há uma distância atlântica entre os preconceitos e a discriminação há um preconceito contra franceses não se diz que franceses não gostam de tomar banho mas nem por isso esse preconceito que deve ser extirpado dos nossos corações e mentes se converteu em uma discriminação um exemplo que eu dou muito em relação a história da mulher loira eu não acho nenhuma graça de piadas preconceituosas contra a mulher loira é um preconceito que todos nós devemos combater mas vocês já ouviram alguma dona de salão reclamar que ela faliu porque a chita de loira ninguém as pessoas pararam de pintar o cabelo de loiro ou seja existe um preconceito contra a mulher loira que toda loira é burra mas isso não se converteu numa discriminação pelo contrário ela ainda é a estética a ancestralidade confortável que muitas mulheres querem ser então quando a gente está falando do desdobramento ético de um pensamento desse é a gente saber que de fato o que que constitui a humanidade e as desigualdades e discriminações num mundo e aí não é exagero a gente dizer num mundo em que negros e mulheres são sacrificados e destituídos de sua humanidade é disso que a gente está falando ponto e o outro desdobramento que só faltam dois minutos eu achei que só tinha falado dois minutos mas teria outros desdobramentos eu ia comentar alguns capítulos do livro mas eu acho que o debate está aí para a gente ampliar eu só em relação à questão de alguns capítulos a Djamila já falou sobre a cultura do estupro quando a Angela Davis ela levanta que eu acho que é um tema muito caro para a gente da educação o que que a gente vai ter em termos de Brasil fazendo paralelo a toda uma discussão a gente tem hoje que o golpe não para né gente um desdobramento mais nefasto do golpe é a medida provisória com as mudanças aí no ensino médio ora o que que a gente tem as vozes de esquerda as vozes que lutam por uma educação emancipada que a gente tem que voltar a pensar a educação que a gente quer mas mesmo essas vozes de esquerda que dizem que a gente tem que pensar qual é o parâmetro de educação que a gente quer elas chegam em Paulo Freire mas elas não chegam na imprensa negra do século do início do século XX nas iniciativas da população negra no final do século XIX não chegam na frente negra brasileira porque que eu estou dizendo isso porque para quem já leu o livro da Angela Davis ela vai dizer a educação era um valor mais do que um instrumental para a gente viver e sobreviver no mundo a educação para os escravizados ou os recém-libertos era um valor importante a gente lia as pessoas liam ora quando a gente pega isso traça o paralelo eu vou ler muito rapidamente o Paulo Freire ele vai dizer o seguinte como ele é devedor de homens negros para ele pensar a proposta da educação libertária e popular o que o Paulo Freire diz ele vai dizer é o seguinte acredita-se que eu sou autor desse estranho vocábulo conscientização por ser o conceito central de minhas ideias sobre educação na realidade esse tempo foi criado por uma equipe de professores do Instituto Superior de Institutos Brasileiros por volta de 1964 pode-se citar entre eles prioritariamente o filósofo Álvaro Pinto e o professor Guerreiro Ramos ouvi pela primeira vez a palavra conscientização percebi imediatamente a profundidade do seu significado porque estou absolutamente convencido de que a educação como prática da liberdade é um ato de conhecimento uma aproximação da realidade ou seja a gente tem do ponto de vista da radicalidade de pensar o Brasil em todos os âmbitos o discurso fundante é o nosso mas há um apagamento sucessivo porque o que a gente tem quando a gente fala na educação conscientizadora que liberta Paulo Freire que é pra mim também um grande ídolo eu adoro o Paulo Freire sinto muito ele mas quando Paulo Freire diz olha mas eu fui influenciado por homens negros que vinham pensando que vem pensando a educação o que isso significa e quando a gente vai lendo o livro da Angela Davis a gente vai tendo a ideia de que eu não gosto de trabalhar com a ideia de marco zero que é uma ideia muito de genecismo há uma frase que diz que pra quem sempre procura sempre vai haver um novo começo então o que a gente está reivindicando e o que o livro da Angela Davis nos traz não é um marco zero é dizer que existem discursos fundantes o que é um discurso fundante é aquele que oferece bússolas para uma organização social ora foram essas pessoas tanto nos Estados Unidos como no Brasil pele preta corpo escuro mulheres de homens escravizados que pensaram essa radicalidade que pensaram outro projeto no Brasil portanto pra finalizar mesmo sem malandragem porque a Juliana Bosse está me olhando já chegando a faixa do conclua ainda não levantou mas dá pra levantar eu diria retomando com o que eu comecei a gente precisa ouvir os ensinos clássicos e aí retomando o que eu digo na orelha do livro pra gente não acreditar que a cada início de história a cada ciclo a história ela começa do zero e a gente tem o livro de Angela Davis mais do que uma teoria a gente tem uma pússola para nos reposicionar no mundo pra gente conhecer a nossa história de descendentes de escravizados mas também não só porque a nossa história não é uma história de escravidão a nossa quando a gente fala de descendência de escravizados a gente está falando de um percurso político mas a gente sabe de onde a gente descende a gente sabe de onde a gente veio então eu terminaria com uma frase que é do movimento feminista negro que eu gosto muito que é a frase que diz o seguinte que todos os negros são homens todas as mulheres são brancas mas algumas de nós temos coragem a Angela Davis teve a Sueli Carreiro teve a Mundinha Araújo em São Luís do Maranhão teve muitas mulheres no Brasil as quilombolas estão tendo a Jurema Werneck está tendo a Fátima Oliveira teve a Bel Rux tem enfim é a gente assim como Angela Davis a gente tomar essas mulheres como importantes para a emancipação da luta e pelo que a gente de maneira muito rápida tentou falar do que é a obra porque é difícil a gente falar pelos outros é preciso que a gente diga para o mundo que assim assim como Marques assim como Sartre a gente está aqui até com um grande pesquisador intelectual negro Silvio Almeida que fez uma obra belíssima sobre o Sartre assim como Foucault a gente também tem clássicos a gente também tem pessoas de proa da estatura desses homens que mudaram e que vem mudando os modos de pensamento e mais do que isso porque elas não ficaram apenas num modo de pensar elas também agiram e Angela Davis é a nossa grande bússola moral é a nossa grande bússola ética então portanto viva Angela Davis e fora Temer eu nem comecei falando primeiramente com a Temer não é? você lembrou por isso primeiramente com a Temer eu não sei se o pessoal já entregou alguma pergunta só retomando para vocês então talvez seja o caso de abrir aqui eu vou então eu abri não sei se alguém quer fazer pergunta a gente tinha feito um combinado de entregarem as perguntas para o inscrito mas como elas não chegaram ali um pouquinho então eu não vou ser aquela chata que obriga as pessoas a se inscrever se alguém tiver à vontade e quiser fazer o uso da palavra para fazer alguma pergunta fiquem à vontade todos com vergonha ainda então eu ah que emoção foi isso não eu vou fazer você quer vir até aqui você pode vir até aqui é que a gente está filmando aí isso é muito legal se você pudesse vir aqui você se apresenta e pode só peço que seja breve tá legal tá legal primeiro a gente gostaria de dizer aqui parabéns né ambas as falas contemplam muito o que eu estou pensando sobre a questão e escrevendo sobre a questão em projeto de pesquisa com relação a estigma né quando a gente fala sobre a palavra racismo a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar né eu estou lendo um livro de história e tem um parágrafo será que eu poderia ler o parágrafo que eu acabei de ler no ônibus e quando chegou a fala corrigiu é do historiador americano ele diz assim se formos analisar o racismo hoje em suas estruturas e dinâmicas complexas uma pergunta um princípio acima de tudo emerge como uma lição para nós é o medo o medo interno assustador de conviver com a diferença e é isso que eles têm o medo de conviver com a diferença por isso que eles nos oprimem por isso que eles traem a violência simbólica a todo momento seja no jornal seja na televisão seja no ponto do ônibus seja no mercado e aqui ele fala e nesse sentido o trabalho que o trabalho que os estados culturais tem que fazer é mobilizar todos os recursos intelectuais que podem encontrar para compreender o que faz com que as vidas que vivemos e as sociedades nas quais vivemos sejam profundamente anti-humanas e é muito louco é muito louco é uma relação de não respeito a diferenças que eles acabam sendo pessoas anti-humanas porque não prevêem uma relação humana com relação às diferenças e na sua capacidade de conviver com a diferença a mensagem dos estados culturais é uma mensagem para os acadêmicos acadêmicos intelectuais mas felizmente para muitas outras pessoas também nesse sentido tentei manter por um lado a minha vida intelectual a convicção a paixão pela devoção a interpretação objetiva a análise a análise rigorosa que busca compreender a paixão por descobrir e a produção do conhecimento que não tínhamos antes mas por outro lado estou convencido de que nenhum intelectual que se gaba de si mesmo em nenhuma universidade que queira manter a cabeça erguida perante o século XXI pode se dar ao luxo de olhar imparcialmente os problemas raciais e éticos que assolam o nosso mundo e aí contempla muito a fala de vocês então eu queria dizer parabéns e poxa fico feliz em saber que por isso nós precisamos gritar a todo momento essa é a nossa bandeira de luta e porque aqui nós vivemos numa universidade que ela se cabe e aqui que eu vou colocar no meu trabalho nós vivemos nessa universidade que não se propõe a discutir as questões seja questões raciais seja questões de gênero seja questões de uma sociedade mais humana e nós teremos que ser esta voz mas alguém tem uma questão só eu penso só para ser breve por favor tem microfone mas tem alô muito bem eu vi aqui que os partidos de esquerda não tem se preocupado ainda com essa questão da negritude essa questão de gênero da mulher negra etc eu acho que essa observação não serve por exemplo para o PSOL e o PSDU porque esses partidos estão a trabalhar duramente nessa questão se a gente considerar a esquerda um partido dos trabalhadores eu acho que toda a observação existe também um erro porque isso não é exatamente um partido de esquerda só para frisar esse tipo de coisa o PSOL e o PSDU eu tenho participado das discussões eles tratam assim de candidatos negras e negras como uma forma até de cota dos partidos tudo bem? pode se tem mais alguma gente vamos fazer um bloco então é que a preocupação é só por conta do compromisso que a Dianila tem mais tarde então boa tarde meu nome é Ana Pensa Lago Negro eu sou professora pela rede municipal e a minha pergunta é com relação eu sou professora de educação básica então eu tenho uma sala de terceiro ano e comecei a frequentar alguns eventos de mulheres negras de empoderamento de movimentos negros políticos e educacionais e eu percebo o seguinte eu percebo duas falas muito a nós por nós o que é uma coisa que concorre com os egos e com as disputas de vaidade que nós assistimos nesses eventos pelo menos eu observei e tendo observado tudo isso eu queria perguntar como que vocês acham que a gente pode trabalhar isso na educação de base porque o que acontece muitos educadores negros eles não se reconhecem como tal e quando eles se reconhecem eles procuram negar a sua negritude a sua ancestralidade eles praticam preconceito religioso tem aquela coisa do aluno quanto mais negro mais punido ele é então a gente ainda vive eu gostei daquela fala da escravidão eu botei até um x quando eu fui anotar eu queria saber quais são os modos que vocês acham que nós podemos encontrar de combater isso na escola a partir do momento que assim o professor que é consciente da questão racial seja ele negro ou branco não vou fazer julgamentos aqui você trabalha isso na escola mas essa questão já está tão introjetada essa negação já está tão introjetada no ambiente familiar que quando o aluno leva essas questões para casa e ele retorna ele voltou eu falo que é água mola em pedra dura sabe a gente trabalha muito essa questão da pedra dura então eu queria saber o que vocês indicam o que esse tipo de leitura ela pode acrescentar no ambiente educacional obrigada obrigada como foi por bloco acho que três tal gente eu já vou pedir desculpas porque eu preciso sair daqui cinco minutos no máximo porque eu tenho que ir para o aeroporto eu vou ter um compromisso de trabalho estou indo fazer uma fala lá na ONU em Nova York então uma pessoa da direita eu estou até já me preparei psicologicamente a voadora então eu preciso sair mesmo eu peço mil desculpas mas assim o Romildo trouxe uma contribuição importantíssima concordo super agora sobre o companheiro assim quando a gente fala da esquerda primeiro que a gente não está falando só de uma esquerda partidária né vamos ir além dos partidos né a gente não está falando de partidos especificamente né isso é falando num sentido mais amplo e no sentido de que o pessoal e o PSDU trabalha eu discordo totalmente dessa afirmação eu acho que quantos dirigentes negros o pessoal tem para perguntar aqui quantos tem dirigentes negros de partidos quantos eleitos o pessoal teve quero saber quantos reputados negros quantos quantas candidaturas negras são apoiadas por esses partidos então assim quando a gente fala eu acho que não pode pessoalizar a crítica a gente está falando fazendo um debate estrutural o racismo ele é estrutural ele estrutura todas as relações sociais ele está presente na esquerda para além de uma visão partidária né não compensar a esquerda só uma questão de partidos mas que também está presente nos partidos basta a gente olhar e ver né então acho que é muito no sentido da gente refletir entender o problema para além de ficar fazendo defesa de partidos X ou Y quando esse problema está em todos os partidos inclusive o PSTU não vou nem falar o que eu penso sobre deixa pra lá do PSTU mas do PSOL por exemplo tem companheiras que estão militando no PSOL respeito muito existem várias correntes dentro do PSOL como falar companheiras que eu respeito muito que vem trazendo um debate racial para dentro do partido existe todo um trabalho mas a gente sabe o quanto que as companheiras negras sofrem também dentro desses partidos para trazer esse debate né então eu acho que é bom a gente pensar para além de fazer a defesa de partidos X, Y ou Z quando o PSOL muitas vezes faz suas reuniões na USP né gente então vamos refletir questão da educação você é professora do município você já fez algum curso sobre a lei 10.639 já já alguns pelo SME fiz alguns fora tá então eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar essa questão da educação isso é inegável né porque isso vem desde antes na formação dos próprios professores que esses temas não são debatidos nas universidades nas faculdades inclusive na pedagogia né você vê o quanto que seria importante trabalhar porque a gente ainda enfrenta esse racismo epistêmico a gente ainda enfrenta como o racismo ele é estrutural né institucional ele está presente em todas as instituições a academia não seria diferente né muito pelo contrário a academia ainda para usar o termo do terridá para dizer que eu tenho preconceito contra brancos é o terridá tem um termo aquele conceito do falo o lococentrismo do quanto que a academia pauta o conhecimento pelo olhar do homem branco europeu né então a gente tem tipo ou para usar a Sueli Carneiro que eu adoro a Sueli Carneiro o quanto que isso faz falta na formação desse professor que já vai passar na diálogo que não recebeu isso né e vem com todos os seus vícios já de uma sociedade racista por isso que é importante a gente pautar políticas públicas nesse sentido na educação eu acho que é curso para os professores mas não só para professores e professoras para gestores também porque muitas vezes os professores encontram dificuldade é algo que a gente tem escutado muito lá na gestão disso de diretora supervisora enfim então acho que é importantíssimo pautar isso na educação não sei se as escolas já começaram a receber um material didático sobre a história da África né que foi elaborado já? Você viu? Ah Silvia querida é não está em todas vai chegar em todas então acho que assim que o quanto que é importante o poder público se responsabilizar por esse debate e não só formar poderes professores produzir material didático porque senão fica só a iniciativa de um educador ou de uma educadora né é necessário a gente pressionar para que isso realmente seja política pública efetiva e assim gente eu peço mil desculpas eu preciso ir mesmo porque senão eu perdi o voo muito de medo e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês me coloco à disposição depois para a gente poder conversar terão outros lançamentos agradecer novamente a Boi Tempo por essa publicação a querida Rosane que sempre um aprendizado a Gil Borges que é minha parça no crime sempre e é isso gente obrigada e desculpa mesmo ter que sair correndo dessa forma obrigado a Djamila pela participação aqui a gente se encontra aí boa atividade defende a gente lá e só para falar para vocês que a gente continua aqui o debate com a Rosane tá então vou passar para ela responder essa primeira leva de questões e aí a gente abre de novo para perguntas tá desculpa então eu acho em relação a observação no seu nome Vini do Vini eu acho Vini que por um lado eu concordo com a Djamila e entendo a sua observação eu acho que está tendo uma tentativa e uma mudança lenta gradual de alguns partidos de adaptarem a questão racial agora essa tentativa como a toda tradição da esquerda ela acaba sendo muitas vezes quase nada uma volta do oceano sem mudar sem ter impacto interno um partido porque se a gente pensar os partidos de esquerda com a bandeira do socialismo ou do comunismo o que a gente teve no Brasil com o adensamento dessas discussões principalmente no século XX toda a literatura que pensava a questão racial como nexo prioritar no escopo do comunismo foi praticamente soterrada a gente tem um trabalho se eu não estou ouvidada é de 1920 que são alguns escritos comunistas do Leôncio Basbaum que ele dizia que de fato a colonialidade havia toda uma discussão sobre o colonialismo e como ele foi desenhando cenários muito específicos em alguns países e isso foi associado a questão racial e de gênero ora se a gente pegar perguntar para as pessoas de esquerda quase ninguém conhece essa literatura o que a gente teve com a ascensão do governo Getúlio Vargas que todas essas discussões elas ganharam o guarda-chuva de classes populares ou dos pobres então a diluição de digamos de um desenho de pensar o Brasil a partir dessa matriz fundante racial da escravidão ela não foi incorporada pela nossa melhor tradição de esquerda e isso se reflete até nos dias de hoje seja nas presenças ou nas ausências de homens e mulheres negras nas instâncias nas direções partidárias seja como a esquerda vocaliza as nossas questões vem vocalizando ao longo dos anos agora eu concordo com você que a mudança está acontecendo eu acho que não dá também para a gente ter um discurso único e dizer olha nada mudou mudou e vem mudando eu acho que partidos como o PSOL estão fazendo um esforço que é dificílimo a gente eu já fui orgânica de partido eu sei que se torna bem conciliável muitas vezes as restrições raciais com a bandeira mais clássica da esquerda eu acho que está tendo sim esse esforço agora quando a gente avalia esse esforço aí que eu diria que o problema ele persiste ele persiste na falta de localização e eu ainda sinto muito e aí eu não vou falar de partidos em geral a falta de uma localização da esquerda da nossa tragédia cotidiana que ela é racial então a gente não tem a despeito de saírem manifestos aqui e ali um texto mais radical da esquerda que denuncie o genocídio da juventude negra não temos é vergonhoso a gente mata jovens de negros todos os dias quer dizer se não há uma mobilização dos brancos pelo menos a esquerda tem uma frase eu gosto muito eu sempre gosto de falar das pessoas que me formam o Hélio Santos e a Sueli Carneiro são para mim dois grandes intelectuais então o tanto o Hélio Santos eu já ouvi ele falando a Sueli Carneiro falando de maneira diferenciada um país que não chora por esses corpos é um país que de fato que não pensa a questão racial como uma questão importante porque a gente porque não está nem no nível da comoção a gente nem se comove imagina adotar isso como algo é o que faz Brasil Brasil então eu acho que a sua observação ela tem sim uma validade se a gente pensar eu acho que a gente tem que ser digamos honestos com as mudanças históricas está sim tendo mudança a gente tem nomes e pessoas eu não vou falar aqui porque a gente pode esquecer outros que vem interpelando esses partidos e mudanças vêm ocorrendo com certeza inclusive na estrutura programática desses partidos o termo racismo vem aparecendo nos programas de alguns políticos de algumas pessoas mas ainda assim há uma digamos um quase deserto quando a gente pensa as estratégias a radicalidade de pensar o Brasil a partir da esquerda quando a gente pensa essa questão é o drama da questão racial isso é tão isso é tão real Ving porque os nossos grandes quadros da esquerda eles não conhecem intelectuais negros isso é um sintoma você vai o melhor que a gente tem da esquerda quando a gente pega por exemplo a própria teoria do céu suportado quando a gente pega um céu suportado um homem respeitoso um homem que fixou a economia a partir do lugar da dependência você não tem nenhuma invocação desses homens dessas mulheres negras que pensaram e aí por isso vamos voltar uma sociedade que teve escravizados escravizou a gente teve pessoas que pensaram essa questão desde sempre e aí eu diria como Edson Cardoso costuma dizer que é o seguinte que um país a pergunta que a gente tem que fazer é o que foi feito no 14 de maio o 14 de maio nós fomos deixados à própria sorte então país que a gente tem pessoas que estão no século 21 vivas sendo doutoras a gente é morto sim pela polícia nós somos empregada doméstica mas também a gente virou doutora a gente virou médica vejam o que a gente conseguiu fazer a gente é cabeleireira de mão cheia a gente tem uma aqui inclusive hoje um país que conseguiu ter essa população vivendo até hoje não duvide dessa população essa população sabe pensar estratégias essa população sabe pensar tática essa população tem inteligência mas essa população ela não é convocada por essa esquina na sua inteligência para traçar que país que a gente quer então tem algo estranho aí então eu acho que é por isso que a nossa não é batida com a esquerda é interessante a gente é misericórdia agora eu considero que concordo com você a gente tem como diria minha mãe reconhecer esses benefícios está tendo esse avanço a esquerda ela está considerando que é difícil que é impossível a gente pensar o Brasil sem a questão racial eu acredito que de fato que as mudanças elas irão acontecer agora em relação a educação eu acho que como é o seu nome Ana eu acho que um dos nossos grandes vetores eu até falei aqui dos nossos exemplos uma das grandes áreas de atuação a gente tem muito acúmulo na educação então eu daria um conselho como a gente vive hoje numa sociedade da visibilidade da internet a gente tem sites L10 quando você pergunta o que fazer para a educação de base a gente tem uma fortuna crítica obras que a gente pode pensar evidentemente não estou dizendo que a coisa vai ser fácil o nosso drama racial é tão o racial no Brasil é tão difícil tão terrível nesse campo que a despeito de todas as produções a gente tem aí a escola sem partido reinando a gente tem as pessoas acham que lei das 1639 é para ter essa aqui a expressão do senso comum mais rasteiro é para ter uma cumba da escola então eu sei digamos das grandes tarefas que você tem mas por outro lado a gente tem muito investimento nesse campo seja no campo mais restrito do movimento negro que intelectuais militantes livros como o negro no livro didático eu acho que a gente precisa se apropriar mais desse instrumental teórico político e prático porque tem muitos projetos voltados para essa questão eu acho que a lei das 1639 é só mais uma ela é de 2003 mas é desde o século final do século 19 que o movimento negro vem tomando a educação como nexo prioritário eu acho que a gente se apropriar mais ir para o embate eu acho que a gente está num momento dificílimo nesse campo que é o campo das alteridades o ódio a primeira pergunta foi em relação ao medo e o que a gente sempre fala e aí esse enfrentamento da educação leva sempre a gente pensar o seguinte porque tanto ódio na sociedade e quando a gente pensa em educação o que é que precede o ódio? a pergunta está na pergunta na leitura todo ódio ele é precedido ódio enquanto categoria política não os ódios individuais embora alguns também são mas quando a gente pensa o ódio como categoria política o que precede o ódio ao medo? e exatamente o ódio a negro a nordestino a mulheres é porque a gente vem ocupando espaços que a gente não ocupava antes é a reatualização do como é onda negra e medo branco do livro do medo que as elites brasileiras tinham de a gente virar um haiti a gente pode guardar das devidas proporções que o ódio que se instala hoje na sociedade brasileira nada mais é do medo da gente realmente tomar o espaço como a gente vinha tomando então eu diria que essa sua tarefa é uma tarefa eu não diria eu não teria uma forma eu apontaria caminhos leia os nossos intelectuais negros e aí claro se exponha eu sei que vocês estão se expondo mas assim é um embate o campo da educação é um campo do embate e não é o campo do embate pelo ódio porque o fim do racismo eu não tenho medo da inteligência branca e das qualidades do branco eu quero quando a gente diz que é preciso acabar com o racismo o sexismo o que a gente está querendo é que todos nós tenhamos lugar na nossa humanidade com as nossas habilidades com as nossas competências e isso se dá no campo da educação o Amir Cezé dizia que é muito perigoso um mundo em que existe o monopólio da beleza da inteligência da força e e e do bem viver então é preciso que a gente desmonopolize e isso se dá pela via da educação é disso que a gente está falando então eu acho que seria agora evidentemente a gente está também num momento de pouca escuta eu vejo que as redes sociais elas amplificam isso todos nós opinamos é sempre um dedo em bicho quase pouca reflexão quando eu estou falando da reflexão não é teoria acadêmica todo mundo tem o que e eu acho que todos nós temos sim o que dizer mas a forma que a gente se posiciona no Facebook seja falando das coisas que nos interessam também é algo que é um sintoma de que o mundo não vai ter do ponto de vista da educação porque o mundo em que as pessoas para falarem elas tem que demarcar o espaço a partir do deno em lixo é um mundo em que a barbárie vem se instalando e a gente está no perigo no Brasil porque já estamos vivendo um estado de exceção a gente já está vivendo a barbárie e vivemos há muito tempo quando a gente diz assim tá bom o Lula foi o Guido Mantega foi preso o Lula foi arrolado na Lava Jato mas isso acontece com a população negra é por convicção que eles matam os jovens negros mas quando a gente diz isso a gente não se dá conta de que se isso acontece com a presidenta da república porque isso acontece num país racista se isso acontece com a presidenta da república vazamento de áudios que não eram pra vazar com o ex-presidente da república o sintoma não é o que acontece com a juventude negra porque a juventude negra é um racismo significa dizer que nada mais está salvo é isso se nada mais está salvo é porque a barbárie se instalou independente das nossas filiações partidárias é isso que está em causa quando a gente tem uma justiça que faz o que faz com Lula porque com a gente já fizeram sempre não é mais parâmetro sempre mataram um jovem negro agora se fazem o que fizeram com a presidenta da república é porque nada mais está salvo portanto nós vivemos um momento de perigo matar-se-ão para fazer aqui uma lembrança do temeroso uma chacota e eu acho que diria isso acho que a minha resposta se expandiu Ana para dizer para não para dizer para você porque você e todos nós sabemos aqui mas estejamos atentos para a educação é ela que será a saída para esse estado de coisas terrível para esse momento que a gente vive e que se nem exagero podemos acordar com um regime terrível como nem vou dizer o nome mas todos vocês sabem o que a gente experimentou o que o mundo experimentou no século XX e não é exagero não é pessimismo a realidade está nos demonstrando isso obrigada eu vou abrir para mais uma rodada pode ser de perguntas então tem Douglas ela a Carol tá quatro perguntas como foi só mais uma e a gente não não tira boa noite meu nome é Douglas eu sou estudante de sociologia e eu queria perguntar como a Angela nos ajuda a pensar a desnaturalização dos papéis de gênero através da ferramenta da interseccionalidade nas narrativas pós-coloniais Carol depois você boa noite sou a Carolina sou estudante de doutorado na Unicamp doutorado na educação e aí eu queria começar com a Rosana eu achei muito interessante você trazer o elemento clássico quando a gente fala nas teorias que a Angela traz no livro e aí eu queria que você falasse um pouco mais é uma coisa que particularmente a mim preocupa que é o abandono do clássico mesmo o clássico do homem branco ou seja com a Marx em inglês enfim até o Adam Smith acho que o professor Silvio Amel nessa semana até falou isso economia é uma coisa muito séria para a gente deixar só na mão dos brancos e aí então eu vejo que existe uma tendência ao abandono do clássico e eu identifico como uma armadilha porque o povo branco ele teve acesso a isso e aí então no momento que a gente traz uma teórica e militante tão importante como a Angela é extremamente necessário a gente fazer esse diálogo e não abandonar eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e como que a gente pode fazer essa apropriação porque na verdade eles produziram nas nossas costas toda a produção teórica e cultural do povo branco foi produzida em cima da matança de outros povos indígenas e aí então eu queria que você falasse um pouco sobre a necessidade dessa apropriação e como você acha que dá pra gente fazer isso a partir das nossas demandas e das nossas questões vocês se apreçoaram no nome que esqueci de falar foi pra falar o nome antes desculpa boa noite meu nome é Cleia eu gostaria de saber sua concepção a respeito sobre os negros no Brasil eu faço um trabalho com refugiados voluntários e eu vejo que eles são muito unidos aqui no Brasil eles se padecem com os outros e eu não vejo isso com o meu irmão quando eu passo alguma coisa e meu irmão tá do lado eu tenho essa reação eu falo sobre a minha pessoa mesmo eu tenho essa reação mas a maioria dos negros eles não se unem quando um passa discriminação um metrô no ônibus porque eu várias vezes já passei por isso entendeu então assim eu queria saber em que ponto nós devemos o que nós devemos fazer realmente para que nós negros nos uníssemos mais e nos defendêssemos e tirasse esse nome de injúria racial mas colocasse o racismo em prática Boa noite meu nome é Nayara e eu gostaria de saber que comparações e especificidades nós poderíamos fazer entre as questões raciais no Brasil e nos Estados Unidos porque embora a nossa sociedade tenha sido pautada pelo mito da democracia racial eu enxergo algumas semelhanças por exemplo aqui nós temos o dia da sociedade muito negra mas lá você tem um movimento de protestos contra a morte de negros nas mãos de policiais então eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso boa noite boa noite eu sou o Rafael eu estudo dos serviços sociais lá na USP na verdade a minha pergunta na verdade a minha intervenção que não é tanto sobre o tema mais teórico sobre a ajuda de fato mas sobre o tema que o outro companheiro introduziu aqui que foi debatido sobre também o tema da esquerda que eu acho que tem que ser bastante debatido porque como já foi dito aqui pela mesa também a gente vive uma situação bastante complicada no país que eu acho que as saídas que cada um dá pra isso deve ser debatido também porque tem a ver muito com a nossa realidade e aí porque eu ouvi aqui a fala da ditadura de Jamila e ela falou sobre o PSOL falou sobre o PSTU e eu acho que a gente tem que ser ser honesto e falar as coisas como como assim eu conheço bastante alguns candidatos do PSOL que são bastante importantes também pro movimento negro a gente tem o Douglas Belchior que eu acho que é um cara que tipo assim vocês conhecem o blog dele é um cara que discute bastante coisa eu sou lá da LUSP e lá tem o núcleo de consciência negra que tem mais quase 30 anos já de luta em defesa dos regros dentro da universidade e tá apanhando a candidatura do Douglas eu acho que temos que saber debater e fazer as coisas mas nem importante eu nem sou do PSOL eu fui do Mestre há um tempo atrás nem sou mais mas acho que e tem outras candidaturas também tem a da Adriana que fala sobre a questão da da lei da lei da escola lá do ensino de África nas escolas então acho que é mais ou menos por aí assim pra debater e colocar na roda também obrigado obrigada então eu vou passar pra Rosane aí eu só peço eu sei que sou mediadora mas eu vou fazer só uma pergunta também antes de passar pra você eu tenho estudado muito essa questão da identidade da identidade negra e eu acho que Angela Davis ela fala faz muito essa relação ela retoma muito a questão da leitura histórica pra fazer essa pra desconstruir pra fazer essas desconstruções que ela faz ela inteligentemente busca da história e aí eu tava assistindo também esses dias um documentário documentário Ori né que tem muitos pensamentos da Beatriz Nascimento e ela fala também de como o corpo negro ele como essas marcas do racismo estão ainda impregnadas no nosso corpo né como o corpo também fala o corpo também exprime ideologias e comportamentos e tudo mais e aí eu pergunto eu pergunto um pouco isso porque em dado momento a Angela Davis ela faz uma comparação interessante no livro que ela fala que as mulheres escravizadas não gosto de dizer mulheres escravas né as mulheres negras escravizadas elas eram usadas pra puxar carroças né pra fazer esse pra substituir cavalos enfim e aí ela faz essa ela busca essa comparação quando Marques fala que as mulheres trabalhadoras industriais também são utilizadas pra puxar enfim o objeto não me lembro qual o termo exato que ela usa então ela começa a fazer essa relação mas ao mesmo tempo e aí porque eu falei da Beatriz Nascimento há presente na nossa identidade uma subversão desse esvaziamento né então nos esvaziaram de sentido nos esvaziaram enquanto esvaziaram a nossa humanidade né nos coisificaram pra exploração mas ao mesmo tempo Angela Davis ela fala de como as mulheres negras com essas marcas no corpo com essas marcas de esvaziamento subvertem essa lógica pra por exemplo utilizar esse estereótipo da força que muitas vezes é utilizado pra nos oprimir mas também como potência pra sair ao mundo e fazer lutas importantes e do porquê a gente diz que a revolução parte então das mulheres negras né porque a gente subverte essa lógica então eu queria só que você falasse um pouco dessa questão da identidade de como esse esvaziamento e de como essa desumanização pode ser potencializada pode ser transformada em força potente transformadora né se a gente for usar um pouco os sentidos da Bellbox aí nas formulações e aí passo pra você pra fazer as considerações pra fazer as respostas as considerações finais e agradecer mais uma vez a sua presença aqui a previsitante Janila e de todos vocês nesse debate o Douglas pergunta como a Angela Davis pode contribuir né no debate da interseccionalidade nas narrativas pós-coloniais olha Douglas eu acho que tem tudo a ver porque se a gente fica tomando esse debate né primeiro da colonialidade né que foi é um traço importante de uma literatura latino-americana né de pensar colonialidade é o poder né como é que as elites subdesenvolvidas superexploram enfim todas essas discussões que no primeiro momento tiveram vez muito marxista esse discurso de adotar a colonialidade colonialismo como um princípio dinamizador foi muito importante aí quando a gente pensa pras chamadas narrativas pós-coloniais o que que a gente tem em termos mesmo de uma de uma tradição teórica é de tomar essas singularidades seja no Brasil seja em Cuba seja na Colômbia seja na Argentina onde eles dizem que não tem negros né que tem né como todos nós sabemos é e de perceber como a lógica né da escravidão a partir de seus desdobramentos e a Juliana toca um desdobramento importante pra gente discutir daqui a pouco ela vem marcando o que faz o capitalismo e principalmente no chamado o chamado capitalismo periférico né esse que hoje está na mão do chamado capitalismo rentista enfim capitalismo financeiro então eu acho que a Angela Davis quando ela desnaturaliza ela faz essa mesma operação que Marx diz opa mas gênero e raça como ela diz hoje tem uma entrevista da Folha que ela vai dizer isso né não importa a discussão é saber o que vem o que vem primeiro se o ovo a galinha mas se dá num golpe só não é o racismo ele não é simplesmente um epifenômeno do capitalismo né ele não é uma derivada do capitalismo ele se instala ao mesmo tempo e agora isso significa dizer que do ponto de vista da estruturação do capitalismo quando a gente diz é impossível e aí eu concordo também com o discurso mais à esquerda é impossível eu combater o racismo se eu não combater o capitalismo é algo é impossível porque não é toda discussão quando a gente a insistência de tomar o racismo como prioritário não é a gente fazer adesão às propostas neoliberais porque isso é uma outra tragédia porque você acaba o racismo mas o que a gente vai ter são negros capitalistas empresários podemos até ser no momento que a gente vive hoje que a gente vive no mundo capitalista agora quando eu tomo a radicalidade do fim do racismo eu tenho que ter claro escuro que o fim do racismo supõe o fim do capitalismo porque não é possível a gente acabar o racismo do ponto de vista mais radical no mundo capitalista aí a gente pode perguntar o que vem depois vai ser a experiência aí eu isso é um outro debate mas a discussão está nisso então eu acho que a discussão a contribuição da Angela Davis nos estudos pós-coloniais é a reativação de todas essas categorias que elas ganham dinamismo nas relações sociais porque toda a discussão entre a interseccionalidade e a multsubstancialidade quando a gente trabalha quando elas são vistas como contrapostos o que as pessoas dizem? a interseccionalidade é frágil porque toma racismo sexismo e diferenças de classe como se fossem apenas categorias isso é que mais se critica a interseccionalidade e o que as pessoas vão dizer? a consubstancialidade toma essas categorias em relação o que a interseccionalidade não faz o que eu acho que na verdade é mero ornamento retórico o que a Angela Davis vai dizer é que essas categorias elas devem ser impostas em relação na dinâmica das relações sociais e nesse contexto do colonialismo ou do descolonialismo ou do pós-colonialismo ela ganha a interseccionalidade ganha uma importância vital pra gente pensar as particularidades de cada lugar de cada país mas a partir de um determinador comum que é o capitalismo no mundo e que é a tragédia da escravidão transatlântica então eu acho que a grande discussão e a grande contribuição dela é essa ela vê no micro macro e vice-versa a Angela Davis em nenhum momento ela abriu arestas para uma discussão ensimesmada ou refratária na questão racial eu sou negro eu sou eu e as circunstâncias a expressão da Ortega de maneira subvertida não eu sou eu e minhas circunstâncias nas circunstâncias do capitalismo nas circunstâncias do capital globalizado nas circunstâncias do capitalismo financeiro nas circunstâncias desse capitalismo antista então é por isso que ela é uma contemporânea e isso tudo vai ganhando uma digamos dimensão consistência para a gente enfrentar os problemas que mais nos atinge a pergunta eu esqueci o seu nome da Carolina eu acho que a sua pergunta Carolina reflete muito porque eu comecei falando da Angela Davis até brinquei com algumas amigas e amigos eu falei eu vou comprar briga com algumas pessoas que acham que citar um autor branco numa orelha da Angela Davis é uma heresia mas porque exatamente eu começo com dizendo que ela é um clássico na concepção do Norberto Bobbio foi uma inquietação a gente o abandono dos clássicos e aí o que eu vou dizer não pode soar como o elitismo da professora da educadora mas o Norberto hoje eu entendo o que ele quis dizer a forma que ele diz foi de uma foi terrível foi elitista foi discriminatório foi mas eu entendo eu não digamos concordo com a frase o que é que eu não sei se vocês lembram ele dizendo que tem muito idiota no mundo e que hoje todos os idiotas tem o poder de fala que o idiota ele tem o mesmo poder da autoridade da autoridade então você tem qualquer pessoa falando sobre medicina como autoridade da medicina ora uma das nossas discussões em termos de tradição feminista inclusive o chamado feminismo que criticou o patriarcado que foi muito que é muito criticado porque abandonou uma agenda mais de confrontação do capitalismo foi de colocar em jogo o papel da autoridade ora mas se a gente pensar na tradição invorosa do que é educar a autoridade é algo importante e o que a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo autoritarismo a gente deve repudiar pra mim eu vejo as minhas alunas quando elas dizem assim olha ai professora porque a senhora é elas dão adjetivos pra mim que só cabem pra mim e pra Angela Davis eu falei não eu posso até ser uma referência sou mais jovem mais tempo que eu mas se eu sou diva o que é o que é Nina Simone é Nina Simone a gente brinca que a gente é diva né mas assim rigorosamente para além da brincadeira que eu acho que tem a ver com uma tomada de posição nossa da chamada geração tombamento que é importante né mas se a gente pensar rigorosamente a gente está tombando para além das quedas o que a gente está tombando gente o que é poder então eu acho que retomar os clássicos é a gente dizer menos eu posso ser uma referência eu posso ser chamada de diva gostar disso mas eu tenho que saber que Angela Davis tem uma ascendência sobre mim ascendência intelectual eu tenho que dizer a despeito das diferenças das concordâncias ou não que a Sueli Carneiro tem ascendência sobre mim eu não posso me colocar no mesmo patamar que uma Sueli Carneiro eu não posso me colocar no mesmo patamar que Angela Davis quem sabe um dia mas hoje não então enquanto eu não sou eu tenho que dizer reconhecer que existem pessoas que são bússola moral a despeito das falhas dela enquanto humanas a despeito dos problemas ah tá bom Angela mas eu não disse Angela Davis ela tem um lado não interessa interessa o que Angela Davis construiu e contribuiu para pensar a questão do espaço puro então quando você diz que está tendo um abandono paulatino dos clássicos eu concordo e mais do que isso todo mundo se equivale a todo mundo e aí é outra tragédia uma coisa é eu ser reconhecida nas minhas potências possibilidades enquanto uma professorinha contribuir para o debate racial outra coisa é chamar Rosane Bode um clássico no dia que eu vou ser chamada de clássico me prenda ou ainda assim entendeu tá louco e aí eu acho que a gente é tomar o clássico e o poder da autoridade serve para isso e ao dizer isso eu não o abandono dos clássicos está em todos os campos a gente tem eu acho que a denúncia contra o epistemicídio ela é legítima nós tivemos uma morte no pensamento negro nós tivemos uma morte dos intelectuais negros agora isso não significa dizer que a gente tem que matar os brancos também como é que eu posso fazer um debate sério na sociedade sem lembrar como é que eu posso fazer criticar ainda eu me lembro muito da peça do Shakespeare que tem uma passagem que diz o seguinte agora que tu e o que o escravizado vai dizer para o dominador vocês vão lembrar quem conhece a peça vai lembrar disso agora que tu me ensinaste a tua língua eu tenho como te amaldiçoar essa frase ela é forte eu não posso praticar o capitalismo gente sem ler Marques se eu não posso sem ler Angela Davis eu também não posso deixar de ler Marques então o que tem jogo em relação ao abandono dos clássicos são todos os eles eu não posso em nome do afrocentrismo da afrocentricidade dizer que eu não vou ler mais Foucault se eu discuto relação de poder o que qual é o meu papel é dizer que Sueli Carneiro ela é tão importante quanto Foucault se eu considerar que teoria é uma caixa de ferramentas isso é uma inclusive uma noção Foucaultiana eu tenho que ler Foucault para pensar relação de poder agora qual foi o problema nosso da nossa academia que a gente só lê Foucault a gente tem uma ciência política austriana que consegue pensar política e poder sem pensar a questão racial a tragédia é não pensar autores negros agora eu não posso jogar a história da jogar criança junto com a água do banho evidentemente que tem muitos brancos literatura branca que a gente lê que não é essa Coca-Cola toda a gente também tem que denunciar olha como é frágil e olha como conseguiu alçar o papel de clássico de referência por que que conseguiu? aí a resposta a gente tem é o racismo estúpido não é isso? que a gente costuma dizer agora por outro lado eu tenho que reconhecer que a teoria ela deve ser é como escravizado diz agora eu tenho que saber a língua do dominador para amaldiçoá-lo como é que eu posso dizer que Marx não me serve se eu nunca lhe Marx? como é que eu posso dizer que Lacan a psicanálise é coisa de branco se eu nunca lhe Lacan? como é que eu posso amaldiçoar a psicanálise se eu nunca lhe então eu acho que quando você faz essa pergunta e a Angela Davis nos ensina ela foi orientada do Hermes de Marcuse ela é de uma tradição teórica marxista ela dialogou com homens e brancos mas nem por isso prescindiu na sua teoria de dar centralidade à questão racial e feminista né? de nós mulheres negras então eu repito eu acho que a gente voltar a ler a Angela Davis por isso repito ela é um clarão na nossa história porque eu acho que ela acaba tendo a força pedagógica de nos ensinar muita coisa de nos dizer muita coisa inclusive nessa possibilidade de escolhas políticas teóricas epistemológicas dizer aquele branco não me serve ou aquele negro não me serve porque ele não está em consórcio com a transformação racial né? eu acho que ela tem a bússola a ética e moral pra que a gente pense isso e me repito a gente não muda o mundo eu tenho uma frase que é do Manzaguinha que diz o seguinte os homens são lições de outros homens então a gente não muda o mundo achando que a geração tombamento vai mudar porque a geração tombamento ela vai mudar porque nós somos jovens mas nenhuma juventude ela muda ela se vacifa sem ouvir as lições de outros homens e aqui não é o homem macho é o homem como gênero quando eu estou usando o termo que é assim que o Gonzaguinha diz nós homens somos lições de outros homens então voltamos vamos ler os clássicos nós somos divas nós tombamos mas tiveram mulheres que vieram antes de nós para que a gente tombasse portanto antes da gente tombar vamos fazer com que essas mulheres tomem primeiro gente eu me contei nesse clássico mas é assim eu vou ser rápida agora porque a Juliana a gente está sozinha numa mesa é uma coisa é terrível a gente acha que tem a noite toda mas tem mais nossa são três perguntas vou ser muito rápida eu juro assim eu acho que em relação a Cleia a sua pergunta que nós não somos unidos tem muito também tem mudanças aí eu acho que tem vamos tomar primeiro a sua observação se a gente vive o racismo ele é uma um projeto que é vitorioso porque o racismo ele não só subtrai a humanidade de quem sofre o racismo ele subtrai a humanidade também do racista ele portanto é um projeto destituitor que ele desumaniza a todos brancos e negros por isso que o Newton Santos disse que ninguém é cidadão no país que é racista ele diz isso em relação a cidadania que a elite ela se acha cidadã porque ela ela frequenta as melhores escolas ela tem planos de saúde vai para o Albert Einstein mas o que ele vai dizer essas pessoas elas não são cidadãs elas são privilegiadas porque as conquistas que elas têm ainda de melhores escolas são na base do privilégio o privilégio não convive com a cidadania aonde que isso tem a ver com a sua pergunta é que num país que é racista a tragédia que o racismo faz conosco é da perda desse vínculo gregário identitário eu não quero me ver reconhecido ao outro quando a gente estava falando um pouco do ódio o que está na base do ódio para a psicanálise olha aí falando da psicanálise eu vou voltar com a psicanálise a psicanálise ela vai dizer que o ódio ela se dá no chamado narcisismo nas pequenas diferenças são tão mínimas mas a gente odeia e essas pequenas diferenças elas se tornam grandes então quando eu vejo uma pessoa de traje simples no aeroporto e eu classe média com a minha bolsa cara tenho ódio daquela pessoa porque a distância que me mantinha dela acabou o que é que o Lula fez e disse e informou muito para essas pessoas que diz olha recuperando aqui um filósofo que não faz o ócio sabe nada vocês vocês são tão sabe são quase iguais e o ódio vem daí a gente descobrir que a gente apoia o outro e aí do ponto de vista nós com nós é um pouco isso o que o racismo faz em mim eu crio do ponto de vista da projeção da identidade o meu ideal cultural não é a mulher negra o meu ideal cultural vai ser a pessoa branca evidentemente eu estou falando isso sobre a lógica racista agora quando eu tomo consciência do racismo que habita em mim do que ele faz comigo evidentemente que eu vou mudar isso a gente busca e o movimento negro vem pautando isso sobre os laços de solidariedade sobre o sentimento de pertença mas o chamado o negro comum esse que ainda não se sabe negro ele é vítima essa coisa ah o próprio negro ele não é um nido aí ele é vítima desse processo então é preciso que a gente agora eu acho que as coisas vêm mudando muito no Brasil eu gosto muito quando eu estou na rua no metrô eu vejo pessoas negras me cumprimentando sem me conhecer isso é solidariedade racial eu acho que está tendo uma mudança entre a gente agora claro ainda persiste insiste uma repulsa aquilo que é igual a mim o que é igual a mim é algo que eu não quero ser aquilo que o racismo diz que eu não quero ser e claro a gente tem para além dessas questões que são subjetivas e psicológicas uma tradição que um pouco que eu estava falando em relação a resposta da esquerda e cultiram também na cabeça de todos nós brancos e negros que o nosso grande problema é a pobreza na periferia nós somos todos iguais brancos e negros nós somos classes populares essa coisa de negro de racismo isso só nos afasta então se tem também do ponto de vista de uma tradição teórica uma tentativa de colocar as questões raciais de gênero de orientação sexual é tudo num lugar só que é o lugar das classes trabalhadoras do operariado das classes populares e a chave para a nossa municipação se dá aí trabalhadores unidos a gente já tem e eu acho que a classe trabalhadora tem que ser unida mas essa classe trabalhadora ela tem origem racial ela tem lugar o 8 de março eu acho que ele é tão sintomático para a gente pensar isso quem foi que morreu porque que o 8 de março é o dia internacional da mulher quem foi que morreu naquela fábrica não foram homens foram meninas imigrantes menores de idade a maioria foram menos de 30 homens 28, 30 e pouco homens que morreram a maioria ou seja o capitalismo ele não é homogêneo na sua forma de discriminar e de explorar então eu acho que essa crença nossa em uma mudança social que passa pela união de grupos indistintos também convive com uma psicologia uma gramática psicológica que nos distancia enquanto grupo e aí em relação às especificidades eu acho que você também já na sua pergunta duas respostas ainda que tenhamos diferenças Angela Davis vai dizer isso a nossa especificidade é de nós termos experimentado a tragédia da escravidão transatlântica que a ONU já diz que a pior tragédia da humanidade de todos os tempos foi a chamada escravidão moderna ora a gente tem quais são os desdobramentos de uma sociedade que escraviza é a desumanização dos céus voltando ao exemplo da mortandade da juventude negra quando tem pessoas brancas da classe média que morrem de maneira bárbara todo mundo se comove e eu repito e a gente tem que se comover brancos e negros eu lembro quando aquela criança João Hélio morreu de maneira bárbara aquilo foi uma morte muito trágica se a gente não se comover tem algo errado o problema é a ausência de comoção em corpos negros o que isso significa que são corpos que valem menos e nós valemos menos tanto aqui quanto lá o encarceramento da população negra dos Estados Unidos é um absurdo aqui também há quem diga que não chega a ser tão grande quanto os Estados Unidos porque aqui se mata antes do jovem negro se encarcerar então se mata ainda mais do que lá então eu acho que essas especificidades se dão a partir das transmutações da escravidão nesse sistema capitalista que é da discriminação contínua perpétua das condições precárias de trabalho do acesso à educação porque ela vai trabalhando toda isso no nosso lugar das mulheres negras no trabalho subalternizado no lugar da empregada doméstica porque que a gente ninguém se escandaliza eu dou um exemplo eu morei no Butantan uma época e tinha uma menina branca linda de verdade ela não era branca brasileira era branca de verdade a menina loira olhos azuis sabe né e a menina era bonita na sua beleza branca e todo mundo dizia para aquela menina nossa você é tão bonita porque que você não vai atrás de outro trabalho esse trabalho não é para você nesse mesmo prédio que eu morava tinha uma mulher negra igualmente bela as duas eram de fechar o comércio como eu ouvia do meu pai em tempos idos era de fechar o comércio era de fechar o quarteirão mas essa menina negra ela não via o mesmo comitário você pode dizer mas o que isso tem a ver com as geladeiras a comparação é que há um corpo que foi tagado para o trabalho doméstico a despeito dela fechar o comércio não havia promoção havia uma promoção de mulheres e homens do prédio nossa mas você poderia ser modelo ela menina branca poderia ser qualquer coisa a negra não por que a negra não porque o nosso imaginário escravocrata alimenta ainda hoje o lugar naturalizado de onde a gente deve estar isso é tão verdade que quando a gente escapa desse lugar o racismo na surpresa ainda que positivo nossa que legal a Maju a primeira moça do tempo nossa que legal então essas surpresas revelam o lugar que a gente deve estar e esse lugar ele só foi fixado porque a gente foi escravo no primeiro momento não há nenhum tipo de inquietação de pessoas na universidade de verem as pessoas que limpam são negras professores são brancos dos brancos nossos progressistas de esquerda e dizer nossa mas que que porra é essa gente porque lá também não tem brancos e aqui não tem negros que lugar é esse porque a despeito das análises de cunho pensar o capitalismo que isso é obra do capitalismo mas vejam se fosse obra do capitalismo sim a digamos como diz a Ana Zaladellis o nexo prioritário do racismo então a gente estaria em termos de desigualdade de muito democrático a gente tem uma sobre representação da pobreza aqui e lá e se a gente admitir de acordo com o discurso racista que quem não chega lá quando o João Dória chega porque não trabalha a gente tem que admitir então que nós população negra somos preguiçosos e somos burros porque é isso que o João Dória está dizendo na campanha dele ora se a gente não concorda com o João Dória que não é parente do que o Dória viu que ele diz isso para mim que ele não é parente então vou fazer uma pesquisa muito mais avalizada se a gente não acredita no que o Dória diz a gente tem que partir do princípio de que a tragédia da escravidão ela vive até hoje como um operador importante para a supervivência do capitalismo aí está essa especificidade e em relação eu acho que aí eu acho que você só reforça o que eu disse para a gente não tomar avaliação da esquerda de maneira monolítica e homogênea eu acho que reconhecer que tem tentativas de mudança ele falou olha pessoal do PSDU tem que sim eu concordo mas mantenho o que eu disse em tempos uma tradição da esquerda e a bandeira e Ju eu acho que a sua pergunta é a pergunta que é o sentido de existir das mulheres negras no Brasil no mundo de feminismo negro em particular não existe nenhuma a cultura ela se faz de ressignificação não existe nada tem uma lenda em relação a panela que a mãe mineira cozinhava e aí que passou para a filha que passou para a neta e em certo momento a bisneta pergunta mas mãe porque que cozinha sei lá o figão todo mineiro nessa panela e aí ela vai contar toda uma história romântica e poética porque naquela panela fica mais gostoso mas na verdade a origem daquela panela é porque não tinha outro lugar para cozinhar então a gente relabora inclusive nas condições absolutamente adversas a gente faz poesia o que é a tragédia da escravidão se a gente pensar hoje cultura eu sempre brinco e digo o que seria os Estados Unidos sem a população negra para além da força de trabalho eu nas minhas meus pitacos digo que ele seria um Canadá né vamos fazer tipo agora uma aula de autoajuda fecha os olhos imagina os Estados Unidos sem a população negra quando eu fecho os olhos eu faço esse exercício eu imagino que seria o Canadá onde que eu estou querendo chegar que aquele país ele não pulsaria do ponto de vista cultural como ele impulsa hoje imaginemos o Brasil sem a população negra para além da nossa contribuição na força de trabalho aonde que eu estou querendo chegar quando você pensa em identidade é dizer que a gente pela tragédia a gente relaborou ressignificou o mundo com cultura no sentido não só de cultura de manifestação artística da capoeira que é importante do samba que é importante mas de civilização nós sem nenhum exagero civilizamos o mundo o que é civilizar o mundo? é deixar a nossa marca em tudo até na Argentina onde eles dizem que não tem negro se a gente pensar tira o tango da Argentina o que é a Argentina ser um tango e quem é qual é a origem do tango na Argentina? todo presidente quando Obama foi agora na Argentina o macro diz para o que faz a Argentina entre outras coisas é a cultura do tango essa coisa um pouco meio sofrida mas gente da onde que veio o tango? ora se o que faz a Argentina é o tango se a gente que aprendeu lógica portanto que fez a Argentina foi a população negra isso significa dizer que essa relaboração constante e aí repito a gente não está querendo aquilo tomar o lugar da opressão e dizer foi tudo nosso não até foi tudo nosso porque que até a gente pode dizer que foi tudo nosso se a gente pegar Estados Unidos e Brasil o Brasil particularmente o que era população na época da escravidão nós tínhamos poucos brancos aqui na real o Brasil era um país negro portanto para além de oferecer a mão de obra essa população em sua maioria que aqui estava contribuiu com o Joma nós falamos assim porque nós falamos não é só porque nós estamos mais distantes em relação a Moçambique Angola da independência é porque nós somos banto é por isso que nós falamos porque nós falamos diferente do português nós temos determinada cultura porque nós somos nós somos negro indígena então Juliana eu acho que quando você fala dessa potência nossa significa dizer que da tragédia das mortes da destruição da desumanidade a gente relaborou e relaborou inclusive esse código que é cruel quer dizer que mulher negra é forte que eu detesto carregar tem que carregar esse emblema mas de fato nós somos forte de fato no pós-escravidão quem foi que segurou as famílias negras foi a mulher negra quando é que um homem negro volta numa tradição sociológica de pensar a integração do homem negro é na década de 30 a gente pense de 1814 até 1930 eram mulheres negras segurando família eram mulheres negras sendo escravas de ganho para o escravocrata decadente que ela vai passar e trazer o dinheiro para o branco já decadente no século XIX então assim a gente pode até dizer aí sim aí sim a gente pode dizer que a gente é a geração do tomamento aí sim a gente elabora a nossa identidade e aí a gente constrói disso não só força mas a gente também constrói beleza a gente constrói fragilidade a gente constrói imunidade porque quando a gente também diz que quando eu ia eu acho legal a Angela Adriene deles trazer diz olha uma marca que é trágica da escravidão é que ela nos masculinizou a mulher negra ela era pau para toda obra nós não éramos seres porque a ideia etímica que os nossos livros de histórica nos ensinavam é que o homem estava na lavoura que a mulher era escravizada o que? lavando roupa ou sendo no cama de algum não a gente pegou pesado na escravidão isso é trágico isso é muito trágico agora dizer isso significa dizer que a gente tem que relaborar isso porque se a gente não relaborar isso Juliana sabe o que vai acontecer em Santo André em 2004 foi uma das coisas mais trágicas que aconteceu de eu ver saiu essa reportagem da Folha que os médicos quando tinham que escolher de anestesiar eles não anestesiam mulheres negras então não são só as mulheres brancas isso em 2003 2004 na hora do par e eu li aquilo e eu ia dar uma formação para médicos negros eu li eu já fiquei empaixada nossa não sei o que e eu li para eles e eles me responderam professora mas não é verdade ou seja aqueles homens e mulheres brancas faziam aquilo no momento de decidir temos pouca medicamento temos pouca anestesia em quem a gente não vai dar em 2003 em Santo André aqui em São Paulo não dava para mulheres negras porque são mais fortes quem foi escravo pode morrer no SUS como morre a gente tem o caso Aline que é vítima e o que que aí a gente pode ver qual é a relação de tudo isso que você pergunta com o presente está no que move nossos imaginários quantos casos a gente não sabe que mulheres negras que morreram porque nesse exato momento não suportaram uma dor e elas não suportaram uma dor porque foi uma decisão do Estado brasileiro porque SUS é Estado de dizer a elas a gente não vai dar porque elas serão suportadas e essa nessa muitas de nós morreram como estamos morrendo vejam qual é a tragédia da escravidão no nosso cotidiano então portanto Juliana essa relaboração constante da tragédia que a gente faz de relaborar de fazer a origem das nossas comidas tem história o que é moquecar o que é moqueca nada mais é do que esconder as melhores partes da comida para que o dono do escravo não visse e a gente põe a moqueca como prato local legal e é bom que a gente festeja moqueca mas a origem da moqueca é uma origem trágica a origem da feijoada é uma origem trágica isso significa dizer que na tragédia a gente sobre sobreviver e relaborar inclusive as nossas identidades da gente poder e da gente ser o que é e a Angela Davis nos traz isso como lição e mais do que isso ela é um corpo vivo ela é digamos a experiência material de que de fato é nós viemos para o mundo conseguimos sobreviver a esse mundo e mais do que isso se a gente quiser mudar o mundo nos ouçam porque quem sobreviveu até hoje tem inteligência tágica estratégica para transformar o mundo quem sobreviveu e quem sobrevive às tágicas utilizadas pelo SUS é porque sabe sobreviver a tantas outras coisas portanto tem a régua a linha e o compasso para mandar teme embora uma vez por todas bom gente muito obrigada mais uma vez obrigada a Rosane obrigada a a TGAMIN que já se foi obrigada ao Kim obrigada a Boitempo muito obrigada ao Centro Cultural da Juventude aqui por oportunidade da oportunidade da gente fazer esse encontro de fazer esse diálogo e obrigada a todos vocês e todas vocês que estiveram aqui hoje e vamos nos encontrar mais vezes vão ter outros lançamentos também vai ter debate na FENAC e vários outros lugares na sexta-feira então vamos nos encontrar mais vezes em debates tombando e fazendo luta que é o mais importante obrigada obrigada Obrigado.